Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight e o game de hoje é o game War Heroes 2, a versão do Super Nintendo que vamos jogar direto do console real, sem emulação, nada de emulador aqui Bom, esse game aí, ele é bem conhecido, ele fez bastante sucesso nos anos 90, nos arcades, no ano de 94, a galera gostou muito desse jogo, jogou demais inclusive eu também, joguei ele pra caramba nos fliperamos com os meus amigos O game é a continuação do game War Heroes, e traz um monte de personagens que são inspirados em figuras históricas sejam elas reais ou da ficção, então você vai ver vários personagens inspirados em várias personalidades famosas como o Hulk Hogan, aquele lutador de luta livre que vocês estavam vendo ali, Eric o Viking, Hanzo o ninja ele já ouvi falar que esse ninja existiu de verdade, e por alguma razão ele é considerado um herói tem a Jane, que é inspirada na Joanna Dark, é o Kim Dragon, que é inspirado no Bruce Lee, e por aí vai, são vários assim Bom, vamos conhecer esse game? Essa versão do Super Nintendo, ela foi lançada em 94 também, acho que foi no mesmo ano do arcade e ficou muito boa, a versão ficou muito boa, levando em conta a diminuição de memória, um cartuchão de Neo Geo por um cartuchinho de Super Nintendo de 24 MB, esse jogo se não me engano ele passou de 100 MB no Neo Geo e no Super Nintendo ele foi diminuído para algo em torno de 24 MB e preservando as principais características do jogo, ou seja, trazendo todos os personagens, todas as músicas, todos os golpes e por aí vai, houveram perdas, lógico, sempre há, mas todas elas bem ajustadas à capacidade do console vamos lá conhecer esse game? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá comigo então lembrando que esse game também já foi muito pedido por vocês aqui no canal, né várias vezes ele foi pedido aí por muitos inscritos, né, e tava na hora de trazermos ele aí também vamos lá conhecer? Já tá tudo configurado, né, configuração média, né, como a gente costuma jogar aqui nessa série então vamos lá, direto para a nossa jogatina, peraí, entrou aqui a tela de demo de novo, vamos lá e aí temos a tela de escolha dos personagens, temos os dois ninjas, né, Hanzo e Fuma, né, que seria mais basicamente o Ryu e o Ken do jogo, né tem aqui o Kim Drago, que eu falei que é inspirado no Bruce Lee, né, o J. Carne, também a Jane, um Dalsin, é bem estranho mesmo, o Soul Power, né, lutador de luta livre, inspirado no Hulk Hogan Eric, o Viking, Capitão Kid, né, inspirado em algum pirata aí, histórico, né a Ryoko, a lutadora de judô, é o Shura, né, parece um pouco um Sagat, né, esses lutadores do Muay Thai, né tem também o Mudman, né, que é aqui o personagem bizarro do jogo, né é uma espécie de indígena que usa uma máscara ali, cerimonial, bem engraçado e o J. Max, que é um lutador inspirado num jogador de futebol americano não lembro se foi o John Mayden ou alguma outra figura histórica aí dos Estados Unidos mas vamos jogar com o Ninja Hanzo, que é o personagem que é o melhor sem jogar esse jogo, cara nem adianta tentar jogar com outros, né, eu só jogava no arcade com ele e temos os dois modos do jogo, o Normal e o Death Match, né Death Match seria uma arena fechada, né, é um modo diferente de jogar o jogo com arena fechada, com armadilhas e tudo mais, bem diferente mas vamos jogar o modo arcade normal mesmo aqui, o Normal Game vamos lá direto o game faz uso de três botões, né, já configurei aqui, né, o soco, o chute e o agarrão inclusive o agarrão é o melhor golpe do jogo, né o jogo, ele tem umas características muito bacanas por exemplo, você pode fazer dois C pra frente, ele vai lançar um monte de magia, né ele tem um helicóptero também, assim como o Ryu, né, opa e tem essa defesa que faz voltar as magias, mas é muito difícil de executar você tem que fazer a defesa no momento exato que a magia pegar em você, a magia do inimigo, né é muito difícil, eu particularmente só pego na sorte as vezes, cara nossa, o Capitão Cage já tá aqui me arrebentando com tudo, né aqui no macete, no fliperama tinha um macete da Shuriken que era só ficar fazendo, jogando Shuriken que a máquina, ela... ai, nossa tentar aqui fazer o truque do agarrão ha, funcionou, ha, ha quando a máquina começa a roubar, cara a melhor tática desse jogo é o agarrão funciona também no game Samurai Showdown, se não me engano, no Super Nintendo também você dá uma voadora capando, né fazendo justamente pra capar, pra não acertar o inimigo, né e depois cai já dando o agarrão no cara temos um botão de agarrão já próprio aqui, definido, né mas o agarrão pode ser feito com soco também mas é mais difícil ae, tá, esse... o ruim é que a máquina, ela... ela domina perfeitamente a técnica de devolver as magias então é uma magia que não é muito efetiva, cês tão vendo? a máquina, ela devolve com muita facilidade, esse jogo e eu bolei, cara ha, ha, ha primeira vez que eu bolo nesse jogo a qualidade gráfica da conversão ficou excepcional, cara, desse jogo ficou muito boa mesmo é uma das melhores, inclusive eu fiz um vídeo, né falando das 5 melhores conversões de jogos de luta do Neo Geo para o Super Nintendo e tava esse jogo lá também assim como o Battlefield Special, né e o Art of Fight eu tô fazendo aqui já um macete aqui que a máquina tá só roubando, né já foi pro terceiro round então não dá pra brincar muito, mas ah, e ela tirou perfeito, né como sempre olha só, cara isso tem uma sequênciazinha que pode ser feita se você estiver muito perto do inimigo e ficar apertando rapidamente o botão de soco vai pegar uma sequência de acho que 4 ou 5 hits que ele termina com um chute é uma sequência semi-automática, né automática, né só ficar apertando soco perto do inimigo no arcade ela é muito fácil de fazer ela tem uma precisão muito boa no Super Nintendo ela já ficou um pouco difícil de fazer ela não tem a mesma precisão do arcade é possível fazer vocês vão ver em algum momento aqui da gameplay eu vou conseguir fazer ela mas não é uma coisa que consigamos fazer com a facilidade que tinha no arcade tô tentando aqui, ó pra mostrar mas é muito difícil geralmente a máquina defende ah, viu, consegui ainda tem esse lance de você disputar agarrão com a máquina, né na verdade não é contra a máquina não é contra o outro contra o seu adversário isso pode ser feito contra qualquer adversário ah, pegou se ela fosse devolver também dá, né é só botar pra trás no momento exato que o projeto a magia ou o que for que o inimigo jogar contra você é você dar um toque pra trás na hora exata que aquele inimigo fosse te acertar é muito difícil de fazer muito difícil mesmo eu só faço na sorte isso aí e essa personagem ela é muito chata ela é especialista em agarrões e não podemos dar mole pra ela de jeito nenhum, cara esse macete aqui funcionava na arcade você jogava uma magia fazia a máquina pular ela defendia primeiro segunda magia e ia pular fatalmente ia pular você dava um Coriuzon sei lá o nome desse golpe aí pegou o helicóptero os cenários ficaram bem fiéis ao original a única reclamação que eu posso falar é que o jogo ele tá com a tela bem cortada ela tá bem a tela bem diminuída e detalhes como as carinhas que saem com o zoom no original outros detalhezinhos assim claro maior quantidade de detalhes no Neo Geo no arcade e vamos enfrentar o Shura como eu tô falando se vocês repararem você vai ver que a tela tem quatro cortes ela tem corte dos lados em cima e embaixo também ficou bem atrapalha a estética visual do jogo mas tipo assim deve ter sido algo que foi feito por necessidade mesmo porque provavelmente o Super Nintendo não aguentaria em sua essência ainda mais com apenas 24 MB o jogo foi bastante diminuído tentando fazer a sequência aqui que falo pra vocês mas a máquina não aceita de jeito nenhum cara impressionante olha só o chute do Shura uma espécie de Tiger Kick ali olha a disputa de magia vocês viram dá pra disputar a magia que o inimigo disputou de jogar de volta a mesma magia que você jogou nele mas é muito difícil é dificílimo fazer isso aí não é a coisa mais fácil de fazer existe algumas diferençazinhas nesse cenário aí também principalmente naquele monge que passa ali atrás no original do Neo Geo ele vai andando ali com os pezinhos bem acelerados igual o desenho animado os pezinhos todos acelerados não estou conseguindo fazer ele não está aceitando de jeito nenhum o Hansel tem esse chutinho que pode pegar no alto inimigo não é um dos golpes mais efetivos do jogo porque também não tira muito sangue a máquina domina toda a técnica da roubalheira então a gente rouba com eles também quer roubar? vamos roubar também chute falhado no alto dá um pull com o chute não vai acertar ninguém você quando cair fica martelando o botão de jogar que eu configurei aqui no botão Y para ficar parecido com o Neo Geo o Neo Geo seria mais ou menos isso né A B C D então ficaria o soco chute como eu botei e o C aqui seria o botão de jogar como eu configurei aqui e aí vamos enfrentar o J Max quando eu fiz o teste aqui eu estava até conseguindo fazer essas sequências eu consegui fazer em várias lutas não estou conseguindo fazer vou estar pegando o soco forte ou a máquina está defendendo pegou quase toda cara miserável a magia dele são bolas de futebol americano que ele joga na mente ele pegou mas ele defendeu tem que fazer muito rápido se for um controle turbo é a melhor opção caramba ele deu um chute eu dei uma magia os dois pegaram ao mesmo tempo cara ficou muito fiel essa conversão ficou muito fiel claro respeitando as perdas ainda teve uma diferençazinha porque tem tipo um efeito igual o que tem no Street Fighter 2 uma espécie de rotação no chão à medida que a gente vai andando ali se vocês repararem vocês vão ver que tem um efeito igual do Street Fighter 2 coisa que não tinha no original no Neo Geo no Neo Geo não tem isso em jogo acho que em jogo nenhum tem agora eu não lembro qual o jogo que tem esse efeito geralmente via-se muito no Super Nintendo no Mega Drive nos jogos de luta e também no arcade do Street Fighter 2 a gente viu isso também então eles botaram esse efeito nessa fase não dá pra ver muito bem por causa do layout ali do chão mas nas próximas reparem só pra vocês verem ficou bem legal uma edição que não tinha no arcade e a gente colocara aqui e aí vamos pra mais algum lugar e agora vamos enfrentar o Eric o Viking do navio Viking olha aí esse efeitozinho dali da Round 1 Fight ele aparece escrito Round 1 Fight também é uma coisa diferente ele fica meio com um efeito tipo como se fosse dado um zoom embaralhado também não tinha no flipper isso também é outra coisa exclusiva do Super Nintendo e aí disputamos mais uma vez e ganhamos o arremesso esse personagem Eric ele é muito forte pena que eu não estou conseguindo fazer essa sequência a versão do arcade é muito mais fácil você ficou martelando o botão de soco perto do inimigo certamente pega tranquilamente aqui no Super Nintendo já a coisa ficou meio dificultada não sei porquê não sei porquê uou au martelo de choque do Thor o melhor jeito de funcionar essa sequência é dar uma voadora nas costas do inimigo e fazer essa sequência mas nem assim está pegando até que contra o Eric não precisamos roubar muito conseguimos jogar ele normalmente deu para jogar normalmente ele contra ele eu fiz recentemente também o vídeo da versão do Saturno do World Heroes Perfect e se você não viu recomendo que você dê uma conferida nele também que para mim foi a melhor versão que saiu desse game um game muito rápido muito bom de jogar tem especiais golpes de desespero tem muita coisa legal naquele game além de ter trazido todos os personagens originais ainda é crescido de novos que entraram ali um jogo muito bom foi o último jogo da série World Heroes e ele saiu também no Neo Geo e no Saturno nos arcades e aí o Mudman esse espécie de índia e voodoo mestre voodoo ele usa várias magias ali fica dando uns gritos muito engraçados mas o negócio é apelar o negócio é apelar porque se você não apelar a máquina vai apelar contra você é um game bem divertido a versão do arcade com certeza tem uma jogabilidade melhor porém o Super Nintendo ela diverte também ela também é bem divertida e vale a pena ser jogada como a gente está jogando hoje aqui poderíamos estar jogando a versão do arcade mas preferi trazer a versão do Super Nintendo até porque é a versão que a galera tem pedido e olha o mundo dele um monte de fantasma de criança fica me rodeando ali ele é muito chato eu consegui devolver a magia dele não sei como pegou ah não era isso que eu queria fazer pegou até que ele não roubou tanto até que ele ficou mais na dele vamos lá para onde agora Japão olha vamos enfrentar o nosso clone vamos lá agora vai ser bravo o Hanzo não é nada fácil a máquina sabe muito bem como jogar com ele mas enquanto tivermos o macete do agarrão pegou 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 um roly um roly desgraçado seguimos matou 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 garantimos já o primeiro round o negócio é não dar mole para ele é um jogo tranquilo de jogar dá para virar dá para virar tranquilo também é só não dar mole para a máquina porque a máquina rouba essa versão arrisco dizer que ele é até mais difícil que a do super nintendo pegou a sequência toda o cara parou no meio ela termina com um chute forte essa sequência ali ah matamos matamos fácil o controlezinho do super nintendo tem um direcional um pouquinho duro eu sou mais acostumado com o direcional do saturno e do mega drive que são mais fofinhos mas esse controlinho original do super nintendo é muito bom de jogar e nesse jogo como ele não faz uso de 6 botões então não faz diferença é o lance de ter 6 botões ou não nesse jogo pelo menos instant fighter faz diferença mas nesse aqui já não faz essa diferença e agora vamos enfrentar o rasputin como vocês vêem na rússia ai eu falei besteira eu falei que o rasputin era das histórias do rei Arthur mas não tem nada a ver né cara ele é um bruxo também mas é de outra mitologia da história do rei Arthur era o Merlin né o mago Merlin não o mago rasputin confundi os magos sei que no World Heroes Perfect ele tem um especial muito engraçado ele é meio boiola esse cara aí então ele tem um especial que ele o especial do desespero dele ele ele faz tipo parecer uma moita no chão ai ele vem com o maior bração pega a gente e joga pra dentro da moita e fica subindo o coraçãozinho de dentro da moita o que ele faz com a gente ali dentro da moita e vocês não me perguntem que eu não sei sempre começa a subir um monte de coraçãozinho lá e ele carrega a gente pra dentro da moita ali bem boiolado bem aboioolado esse cara aí e já tá começando a mostrar as asinhas dele aqui que não fique de graça bom que esse helicóptero ele passa por cima de praticamente todas as magias ó foi bala a cabeça do boneco de neve pula ali agora onde? agora vai me tentar o Jotakarn ele é muito forte esse personagem ele tem uma voadora parecida com a do Blanca aquele pulo em cima na direção do inimigo pareceu mais com o do Ronda aquele cuscuz do Ronda pulou por cima do inimigo au consegui agarrar foi atalho ele é um guerreiro mongol pelo que dá pra ver ali pelo menos parece ser inspirado em algum guerreiro mongol da história caramba da ficção agora memória au memória tá me traindo uou tá dando só aquele soco no Shonen com fogo ali então vamos apelar quer ficar apelando então vamos apelar quer apelar vamos apelar nós dois então eu sou muito covarde cara admito tem pra onde ele correr ó viu ele deu aquela ambrada igual do Ronda quer roubar? vem roubar então vamos roubar vamos roubar nós dois então vocês estão vendo que a minha versão é japonesa né felizmente eu estou usando o super ufo né aquele cartucho super ufo do super intento e ele tem alguma incompatibilidade com alguns jogos de algumas regiões é o caso desse jogo que ele só pega a versão japonesa eu não consegui achar uma rom de versão europeia ou americana que funcionasse no super ufo aconteceu isso já muitas vezes com vários jogos né tem que jogar as vezes tem jogo que só pega a versão europeia tem jogo que só pega a versão japonesa tem jogo que só pega a versão americana o super ufo tem esses probleminhas né apesar de ser uma mão na roda né ele infelizmente tem alguns probleminhas de compatibilidade aí de região já tentei procurar até versões alternativas né feitas próprias pra ele pateado alguma coisa assim né pra não ficar em japonês né tendo que ser obrigado a jogar a versão do jogo todos em japoneses mas muito difícil mesmo ai miserável cara não vai querer me ganhar né cara ele tá querendo me ganhar ganhou cara miserável não tinha nem mais sangue desgraçado só dar outro helicóptero não deixou esse é o inspirado né no Bruce Lee né esse personagem acho que esse é o macete dar voadora falhando aqui ó uma voadora escapando ali né só dar uma voadora errada só dar uma voadora errada ou tiver o cara em cima de tu ali igual a tu ali ó só fica martelando o botão de jogar molezinha às vezes se tentar fazer o certo jogar na moral às vezes a máquina fica roubando não fica dando continue à toa não o bíblio pode ficar grande vamos lá vem dá pesada mesmo no rolo uou vem isso otário andar e jogar a tática mais covarde do mundo admita você fazia isso quando jogava verso com seus amigos já estamos chegando perto do final já com certeza o jogo não é muito longo devemos estar chegando ó chegamos vamos enfrentar o Nilgigos o Nilgigos engraçado que eu sempre achei esse nome meio parecido com o Nilgel Nilgel, Nilgigos e esse personagem ele é uma espécie de Shang Tsung desse jogo ele fica se transformando em outros personagens do jogo que nós já enfrentamos é meio chato eu admito que ele é meio chatinho olha ele que me joga ele tem esse golpe que ele explode ele é meio chato também ele vira tipo uma gotinha esse personagem sempre é cheio de inspirado também no Terminator 2 naquele T-1000 de metal líquido assim como a Dural também do Virtua Fighter também sempre era cheio também isso aí explicaria ele poder se transformar em outros personagens também o Terminator 2 foi um filme que inspirou muita coisa na cultura pop inclusive jogos de videogame quase morrendo já mas ele não é o último chefe entendeu ainda teremos o chefão final verdadeiro o Nilgigos seria só uma introdução agora sim achamos que ganhamos o Tornay mas nada um raiuzão do céu ele mata todo mundo ali no coliseu destrói tudo e aí temos a verdadeira aparição do último chefe vamos lá agora miserável fazer o macete da apelação esse cara aqui é meio chato tem gol pra quase tudo quase tudo que a gente faz ele tem contra-ataque é melhor não brincar muito com ele não sem falar que ele é rápido pra caramba quase perfeito vamos lá pegou a magiazinha dele chegou a pegar alguma coisa em mim ali aquela magia e aí mais um pra conta do Tio John viramos sem dar continue coisa rara nessa série vou botar aqui minha sigla John e com o final do game eu vou me despedindo de vocês agradeço quem assistiu até aqui se você gostou não esqueça de deixar o seu like se não está inscrito e gostou do conteúdo também se inscreva no canal pra acompanhar nossos vídeos e não deixe de dizer nos comentários que outros jogos de luta vocês gostariam de ver nessa série tá ok? bom galera agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui um grande abraço e até o próximo vídeo tchau tchau